Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos falando sobre Bradesco, ele que liberou os resultados para a gente do terceiro trimestre há poucas horas atrás, a gente vai estar soltando para vocês meus amigos o resultado aqui atualizadinho lembrando que estamos em temporada de balanço, temos diversos resultados saindo por isso que a gente vai estar liberando diversos vídeos no canal mas a nossa frequência que a gente tenta manter sempre 2 a 3 vídeos por dia pode estar reparando aí o pessoal perguntando, nossa está saindo mais vídeo não, a gente está mantendo aí 3 a 4 vídeos durante essa balanço de resultados mas o máximo que a gente quer manter é 3, 4 já fica bastante pesado aqui para a gente pode acabar reduzindo a qualidade veja só meus amigos que temos aqui BBDC3 fechou a 15,80 temos também BBDC4 fechou a 18,58 qual que é a diferença? BBDC4 preferencial paga um pouquinho mais de dividendo está aqui para vocês, ela pagou nos últimos 12 meses 66 centavos enquanto BBDC3 pagou somente 60 e qual que vale mais a pena a gente vai estar comentando também no vídeo de hoje então se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos e claro, quem gostar do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu gostei meus amigos, é bem simples, veja só BBDC3, 3,81 em dividend yield temos aqui 3,56 qual seria a lógica? você pagar um pouquinho a mais em BBDC4 justificando o aumento de dividendos porém, temos aqui esse desconto em BBDC3 quando a diferença a gente pega, ela é superior a 10% compensa mais a gente comprar o que? as ações ordinárias e olha só, BBDC3 mais 10% a gente está falando de R$1,58 vamos aqui arredondar para R$2 olha só que eu estou pegando acima de 10% daria R$17,80 veja que esse valor é aqui superior nas ações de BBDC4 então, não vale a pena isso na minha humilde opinião não sei qual seria a estratégia mas o racional por trás é esse porque a diferença é preferência para dividendos em até 10% e olha só, R$0,06 aqui a mais R$0,60 não está sendo justificável eu, se tivesse inclusive ações de BBDC4 venderia e compraria tudo aqui em BBDC3 porque está acontecendo esse ágio é uma oportunidade aqui que muita gente está passando batido comprando somente por comprar porque acha que vai receber mais dividendos mas não entende o racional por trás dessa estratégia que eu estou falando para vocês isso chama inversão de papéis sem mais enrolação vamos aqui, bradescorri.com.br basta acessar e buscar informações ao mercado veja só, temos aqui central de resultados chegamos nesse patamar aqui e olha só press release terceiro TRI a gente vai conseguir aqui acessar esse documento o lucro líquido recorrente chegou a R$5.223.000.000 veja que aconteceu uma redução de R$22.8.000.000 muita gente vai estar comentando amanhã as ações podem abrir em queda e tudo indica ou quando você estiver vendo esse vídeo eu estou gravando no dia 8 posso liberar ele no dia 9 pode ser quando você estiver vendo o mercado de abril pode abrir em queda porque é uma queda aqui considerável de lucro mas não é prejuízo então você que está de olho no longo prazo está comprando para daqui 5, 10 anos isso aqui não é tão relevante para você porque 5.2 bilhões de lucro líquido ainda assim é um lucro gigantesco teve uma queda provavelmente lá no terceiro TRI de 2023 a gente vai visualizar uma alta muito grande porque teve uma queda agora então muita gente acaba esquecendo desses movimentos porque essa queda é referente ao terceiro TRI de 2021 e aqui ao segundo trimestre viu então ela teve uma queda tanto frente ao segundo TRI quanto ao terceiro TRI de 2021 queda no ROE queda no aqui a gente teve um IO trimestral 0,5 somente de aumento veja só que os investimentos em negócios sustentáveis atingiram 157 milhões 63% do total da meta até 2025 então eles estão investindo pesado liberação de crédito por meio de canal digital 81,2 Bradesco tem diversos canais digitais que ele vem investir tem o Bradesco Next tem a própria aplicativo do Bradesco e eles estão aí movimentando muito devagar mas estão movimentando mas é muito devagar mas está andando viu e olha só o tamanho dessa liberação que eles conseguiram sendo 46 a pessoa física um aumento de 26% e 80% tudo por meio aqui do canal móvel os aplicativos em geral veja meus amigos o resultado das operações de seguro e previdência 3,5 bi teve aumento nos últimos 12 meses mas queda no trimestre o mercado vai olhar para isso margem com cliente teve crescimento tanto nos últimos 12 meses quanto no trimestre também e a melhora do spread continua atingindo 10,1 nossa então melhorou calma isso aqui já era esperado devido ao aumento da taxa selic a selic em 13,75 quanto maior mais facilidade ele vai ter de melhorar esse spread repassado para o consumidor então isso aqui era esperado positivo beleza bacana mas esperado despesas operacionais 12,4 bilhões um aumento aqui no ano também no trimestre o mercado não vai gostar dessa questão e carteira de crédito 878 bilhões teve crescimento mesmo que pouco mas teve crescimento aqui e onde ele mais ganha dinheiro é na carteira de crédito agora olha só vamos pegar os nove primeiros meses de 2019 2020 2021 e Bradesco está perdendo nos nove primeiros meses de 2022 está perdendo para 2019 está perdendo para 2021 o mercado vai precificar isso infelizmente dia triste para Bradescão lucro bom bacana legal positivo não foi prejuízo mas só ganhou de 2020 que foi um ano de pandemia mesmo com a alta da Selic o que a gente esperava era no mínimo meus amigos mais de 6.5 bi porque teve lá em 2019 isso já e com taxas menores Selic bem menor do que estava hoje e olha só o que aconteceu aqui mas lembrem-se houve um crescimento de despesas mas o mercado mesmo assim vai penalizar vamos aqui aguardar os maiores capítulos olha só o último trimestre de desafio com desempenho resiliente na receita teve desafio mas a receita ela veio positiva olha só vem comentando a respeito dos canais digitais que estão cada vez mais presentes e relevantes no negócio tudo que a gente já comentou aqui como a gente está falando aqui do próprio banco dificilmente eles vão estar comentando aqui de maneira negativa a gente segue observando temos índice de inadimplência com aumento das despesas aqui também e dos índices de inadimplência onde eles estão reforçando a previsão para devedores duvidores a complementar olha só cerca de 1 bilhão nesse trimestre totalizando 9.7 bi aqui um dos pontos que ajudou a impactar esse resultado viu no mais meus amigos vamos aqui finalizar com status invest olha só BBDC3 oscilou de 13,55 para as máximas de 17,54 olha só que o valor atual é 15,80 e fechou em queda no pregão aqui do dia 8 de novembro quando a gente pega nos últimos 5 dias é uma queda maior de 5% nos últimos 30 dias maior ainda 5,74 nos últimos 6 meses leve alta de 4,84 e nos últimos olha só de janeiro para cá nos últimos 11 meses 5% nos últimos 12 3,81 e nos últimos 5 anos Bradescão está em queda isso mesmo mesmo num prazo aqui médio que é 5 anos queda quando a gente pega no máximo voltamos aqui para um movimento positivo lembrando que é um banco que gosta de realizar bonificação então isso aqui não está sendo considerado bonificações e dividendos continuando para você ver que de fato vale a pena visando o longo prazo não é recomendação de compra de venda e nem de investimento 127 milhões de liquidez média diária quando a gente pega comparado aqui BBDC4 elas são bem mais líquidas bem mais negociadas 843 milhões meus amigos Mateus ainda preferiria aqui beleza olha só PVP de 1.08 aqui a gente tem PVP de 1.27 em BBDC4 PL 6,93 8,15 então mais atrativo aqui também dividend yield maior LPA vai ser igual a 2.28 a gente está falando da mesma instituição valor por ação 14,68 a mesma coisa é a mesma instituição então temos indicadores mais atrativos não sei se fica tão claro assim para vocês mas olha só eficiência rentabilidade é a mesma coisa aqui em ambas porque é a mesma empresa pontos positivos que a gente tem aqui PVP menor o que traz para a gente também um PL menor devido a cotação que é o preço pelo lucro viu e é o lucro na mesma como a cotação sobe o nosso PL aqui também aumenta e o PL quanto menor melhor viu então eu neste momento sem dúvidas iria de BBDC3 não é recomendação de compra de venda e nem de investimento eu não tenho Bradesco na minha carteira inclusive mas acho sim um banco positivo porque você não tem eu já tenho Itaúsa que é Itaú e tenho também Banco do Brasil e Banco Inter na minha carteira viu já estou aí tranquilo de banco mas nada impede quem sabe futuramente eu acabo até adquirindo ou trocando quem sabe Banco do Brasil dependendo das bombas que acontecer no novo governo posso acabar desfazendo e entrando aqui em Bradescão para mim é o segundo melhor aí perdendo somente para o Itaú na Bolsa Brasileira eu tenho aí também Bank of Amélica porém nas ações do exterior veja que ele paga aí JCP mensal mas às vezes ele faz aqui um dividendinho extra inclusive fez em dezembro do ano anterior pode ser que solta para a gente mais uma vez esse ano essa surpresa e o mercado com certeza vai gostar então fiquem aí atentos eu não acho que deva vir algo tão grande até porque devido a essa queda nos lucros e bonificação ele vem fazendo aqui nos últimos cinco anos consecutivos desde 2018 tem bonificação fez 19, 20, 21, 22 também todas aqui nessa média mínima de 10% lembra de 2019 fez em 20 é baita bonificação e tudo isso aqui é ação de graça que vai gerando para você mais ação de graça que é bonificação mais dividendos então é a bola de neve muito interessante que muita gente acaba esquecendo olhando somente para a cotação de Bradescão e esquece desse potencial no longo prazo que é muito interessante beleza no mais meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado queria pedir de coração se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos e claro se gostar do nosso conteúdo não esquece de deixar o seu gostei eu vou ficando por aqui uma ótima semana bons investimentos e forte abraço